Deu saudade me ligamou Deu vontade me chama que eu vou Pra matar seu desejo eu sei que meu beijo se arrepio Andar falando até demais Encontrar sua amiga só pra dizer Que já tava fazendo da hora de me esquecer Imagina se eu for mostrar os e-mails que você manda Vai pensar duas vezes a primeira e dizer que a fila anda Aça que me engana e eu fingindo que acredito No seu sobe não mole, fica um dito pelo nudito Deu saudade me ligamou Deu vontade me chama que eu vou Pra matar seu desejo eu sei que meu beijo se arrepio Deu saudade me ligamou Deu vontade me chama que eu vou De fazer parça não levantar Se mostrava negar que se amarrou Andar falando até demais Encontrar sua amiga só pra dizer Que já tava fazendo da hora de me esquecer Imagina se eu for mostrar os e-mails que você manda Vai pensar duas vezes a primeira e dizer que a fila anda Já me ligam chorando, chorando, pedindo pra eu voltar Se é assim que mandei imagina quando for me amar Deu saudade me ligamou Deu vontade me chama que eu vou Pra matar seu desejo eu sei que meu beijo se arrepio Deu saudade me ligamou Deu vontade me chama que eu vou Deu saudade me ligamou Deu vontade me chama que eu vou Pra matar seu desejo eu sei que meu beijo se arrepio Deu saudade me ligamou Deu vontade me chama que eu vou Deu saudade me ligamou Deu vontade me chama que eu vou Deu saudade 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 me chama que eu vou